Esse é um estrobo de LED, 22 LEDs por canal, 22 mais 22, tem a caixinha controladora, 3 funções de piscagem. Verificar a cor no anúncio, pois esteticamente são todos iguais, só mudam as cores. A função do LED é você ser visto, não é você iluminar, o LED não serve para iluminar, como muitos anunciantes fazem. E essa função ele cumpre muito bem, é um LED muito bom, custo-benefício excelente e muito fácil de instalação, são plugs, você pluga nas saídas. E positivo e negativo, a caixinha é pequena e bastante funcional, dá para ser colocada em qualquer lugar dentro do carro. E serve também como lanterna, como pisca seta, mas aí você elimina a caixinha. Alguns também utilizam para iluminar aquário, também se tiver uma fonte de 12 volts, fica muito legal também. E outras coisas mais, eu envio o produto no mesmo dia que foi confirmado o pagamento. E é isso, alguma dúvida aí podem perguntar à vontade. Muito obrigado. Tchau, tchau!